Coração bobo, coração bola, coração balão, coração do São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração bobo, coração bola, coração balão, coração do São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Se inscreva no canal.